Salve rapaziada, se liga mano, eu fiz um pedido na Duarte, não é Duarte Bebidas, faz dia que eu não peço na Duarte Bebidas né Na Mega Brasil mano, de água de coco, essa água de coco aqui eu peguei na Elma Chips, isso mesmo mano, a Elma Chips Pelo menos aqui do Paraná ela vende água de coco, tá ligado? Olha só, a caixinha bonitinha que era o coco E agora, eu peguei da Mega Brasil, tava 1,85, beleza? 1,85 a unidade, tá? Eu vendo a 3,50 congelada 3,50, olha só, eu peguei duas caixinhas, beleza? Porque gelo de coco tá vendendo bastante mesmo Porque o pessoal faz o chevette, faz drink de uísque, faz um monte de coisa com gelo de coco Mano, a moda agora é gelo de coco, não adianta, beleza? Então eu peguei duas caixinhas com 24,200ml Eu paguei 1,85 e eu vendo a 3,50, então 1,85 vai 15 centavos pra 2, com mais 1,50 a 1,65 de lucro, beleza? Quase 100%, mano, então eu coloco a caixinha fechada, na verdade, deixa eu abrir aqui pra vocês verem Nossa, tá muito bem embalado, hein mano? Esse aqui é o mais coco Às vezes eu acho até mais barato, tá? Dependendo do estado Aí aqui é média de 1,79, 1,85, tá ligado? Eu congelo ele na caixinha, tá? Tem gente que gosta de fazer uns copões de 700ml de uísque e tudo mais, mano, gosta da caixinha porque vai pegar o gelo inteiro e colocar no copo, certo? Então, né? É aquela pessoa que não quer dividir o gelo, não quer fazer nada, mano, ou leva vários, né? Vários gelos, ou seja, várias caixinhas congeladas, beleza? E cada um faz um copão de 700ml Já aquela pessoa que precisa dos cubinhos pra poder dividir em vários copos, né? Copos menores Principalmente o chevette, a gente manda aquele lá porque o pessoal curte mais aquele, mano Eu sei que dá mais trabalho pra fazer, tá? Mas é um diferencial, cara, é um diferencial É isso aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Sempre mostro, né, mano? Olha só, esse gelo aqui, tá? Eu coloco a forma inteira O pessoal pergunta muito quantas pedrinhas eu coloco e tudo mais Bom, mano, isso vai depender muito Deixa eu ver se tá congelado já Se não tiver, vai derramar Ah, tá quase bom Ó, isso depende muito do tamanho da forma Essa daqui, ó, é uma pedrinha pequena Olha só, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis vezes quatro Então dá vinte e quatro? É isso, né? Se eu errei, eu tô ferrado, né? Então, mano, eu coloco uma forminha dessa inteira num pacotinho Vendo a três e cinquenta, tá? Um litro de água de coco É, eu faço em média Deixa eu ver Três e cinquenta Eu faço em média cinco pacotinhos desse, tá? É, média de cinco pacotinhos Usando aquela forma ali, beleza? E eu vendo a três e cinquenta também Ou seja, eu ganho mais dinheiro naquele do que nesse daqui Mas esse também você tem que ter, mano Não adianta, o que eu faço, ó? Eu rasgo Essa parte aqui Aí, ó Dá pra rasgar mais bonitinho, né, mano? Mas agora eu tô com a mão segurando o celular Pronto Do jeito que tá aqui, ó, a gente coloca no freezer, tá? Deixa eu ver se tem espaço ali Porque eu já tenho a caixa aqui, mano É, não vou ter espaço pra ela agora Até tem, mano Mas não tem precisão de colocar, né? É porque eu tô estocando mais esse aqui, ó Porque o que mais sai aqui é esse Opa, caiu Sorte que tá limpinho Deixa eu passar um paninho É, esse daqui é o que sai mais, tá? O pessoal gosta muito desse gelo aqui É um gelo que dá mais trabalho Você tem que colocar nas forminhas Esperar ficar bom ali a, né? A consistência pra você colocar no pacotinho Né, embalar e colocar aqui de novo Então eu tenho esse freezer aqui, ó Que eu peguei lá no costela Aqui eu coloco o gelo normal, certo? Eu tenho de 1kg e de 3kg Eu não vendo maior, beleza? Tem distribuidora que vende aqui É mais de 3kg, mas não adianta Daí eu coloquei essa prateleira aqui Pra colocar os gelos prontos, né? E as de caixinha E essa prateção aqui de cima Eu coloco as minhas formas, beleza? E daí eu vou fazendo E vou empacotando E vou colocando aqui Durante a semana eu faço, né? Sempre que tá bom ali Já tá consistente Eu vou lá e faço Porque no final de semana, mano Não dá tempo, tá? De fazer É muito rápido Que sai esse gelo aqui, beleza? Então é isso Mais uma dica pra você aí sempre, né, mano? O gelo de coco dá dinheiro, tá? Dá muito lucro, mano Faça as duas opções Que você vai sair na frente Porque várias distribuidoras Não querem ter trabalho Não, mano Quem não tem aqui as dicas do Kawhite Só quer colocar a caixinha aqui, ó Pá, congela E já era, mano Entende? Não quer trabalho E pra gente ganhar dinheiro, né? Tem que ter trabalho sim Beleza? Então é isso Essa caixinha aqui é minha Essa daqui eu vou levar pra outra loja agora E vai que vai, mano Beleza? Melhor máquina de cartão não tem Segundo link na descrição Primeiro link é do treinamento Faça o treinamento, mano Que você vai ver Você vai deslanchar aí Porque eu vou ensinar passo a passo De como eu trabalho Beleza? Olha só Tá como? Lotado, né, mano? Arrebentando de gelada Esse é um dos diferenciais Que a gente tem aqui Beleza? A bebida tem que estar Gelada, mano Olha só Deu um tempinho agora no movimento Resolvi Ó, o Charlie tá ali Ele tomou um banho, mano Ele tá muito cheiroso, né? Mandamos ele no pet shop Levei o gatinho também no pet shop E vai que vai Beleza? Até isso aí, rapaziada Fica com Deus A melhor máquina tá aqui, ó Não dê gente na mão nunca, mano Então é isso Segundo link da descrição Você vai comprar essa máquina aqui Pra você começar, né? Começar Direito no seu comércio Porque Nossa, acabei de comer Tô com a garganta Tá uma beleza Tem que tomar água Porque assim, ó Tem muitas máquinas aí, mano Que é uma porcaria Infelizmente é uma porcaria Eu tenho várias guardadas ali Que eu fui testando, né? Porque eu tive que testar Pra falar pra vocês O que é o melhor Que é o pior Certo? Então eu cheguei à conclusão Que essa daqui é a melhor, mano Beleza? Segundo link da descrição Você vai ter acesso A essas maquinetas O primeiro link É do treinamento Método KW, tá? Então Faça o treinamento Se você puder É um investimento Pra sua vida, mano É um investimento simbólico Pelo tanto de informações Que você vai ter aí Nesse treinamento E sem falar Que você tem contato direto comigo A gente troca ideia Troca informação Te dou umas dicas E o pautor Além de todo o curso completo, mano Você vai ter mais A minha consultoria aí Através de WhatsApp Beleza? Então é isso aí Deixa o like Isso é importante, mano Comenta, veja todos os comentários Não deixe de me seguir lá no Instagram Kawait distribuidora Beleza? Se liga, moleque!